Olá pessoal, Anderson aqui do canal Naturano. Hoje estamos aqui à margem do Rio Tocantins, na cidade de Porto Franco, Maranhão, na divisa aqui com o estado do Tocantins. Hoje vamos ali na praia, praia de Rio, é onde eu gosto de passar minhas férias, né? Estamos aqui hoje justamente para aproveitar esse lindo cenário aí que é do Rio Tocantins. Já já eu mostro para vocês a praia de Rio, né? Para quem não conhece ainda, aqui no Tocantins, em Maranhão, nessa parte aqui não tem mar, né? E o pessoal usa aqui a praia de Rio, que fica muito lindo. Olha aí, aproveita esse cenário e eu já já mostro as praias para vocês. Bom pessoal, a travessia aqui é feita nas balsas, né? E nos barcos. A balsa vai o carro, né? E aqui vão esses barquinhos aqui, eles é que acessam as praias que ficam no meio do rio, tá? No meio do leite do rio, que são as praias. E aqui estou embarcado numa aqui, já pronto para dar partida para a gente ir até a praia. Esse motor aqui, pessoal, parece um motor de trator. Deve ser mesmo. Muito barulhento o barco. Vai, para a vagente, lá no meio das praias. Aqui o movimento é intenso, pessoal, nessa época de julho. Olha só. É um vai e vem de barco, toda hora. E tem muitos perigos, pessoal, das praias no meio do rio. Olha as pedras. Como o nível do rio está baixo, eles colocam essa sinalização, que são a parte mais rasa, que são as pedras. Aqui, pessoal, o desembarque agora. Estão desembarcando aqui no na praia, no meio do rio, Tocantins. Aqui, pessoal, essa infraestrutura todinha é montada aqui pela prefeitura. Ele monta essa estrutura toda, faz no meio do rio, nesse lado de cá, cidade Tocantinópolis, Tocantins. E do lado de lá, cidade Porto Franco, Maranhão. E no meio, o rio muito baixo, tem pedra e areia. E aqui, o pessoal faz nas praias, monta barraca. Tem até diversão para criança, eles colocam lá umas redes de balanço, balanço. Enfim, tudo que uma praia pode proporcionar, né? Água bem clara, água límpida, né? E quente, viu? Água bem morna aqui do rio Tocantins. Isso aqui, pessoal, para quem gosta de vida simples do interior. Vida tranquila, de simplicidade. Olha só. E mesmo assim, consegue proporcionar ainda, né? Um local para lazer, né? E bem estruturado. Aqui você está nessa barraca, você consegue achar de tudo. Almoço, tudo. Jantar, lanche, tudinho. E além do tudo, bem delimitado, é com segurança, tem salvavida, né? Então, mesmo no interior, a gente consegue aí, ter um lazer adequado. Olha só. Lugar lindo, em pleno meio do rio Tocantins. E isso, pessoal, só nessa época da seca, né? Agora o rio está bem baixo, cheio de pedra. Então, a gente consegue isso aqui. Esses tem alguns quiosques que são particulares, a pessoa aluga. Fica, né? Se quiser ficar com sua família separado, fica. Se não, fica aqui nas barracas, né? Então, é isso. Mostrando aí para vocês esse pedacinho de paraíso aqui, localizado aqui no meio, na divisa entre Tocantins e Maranhão, na cidade de Porto Franco, Tocantinópolis. Mostrando a praia de rio, aqui nas férias, né? Em julho, meio do ano, que é a época da seca aqui, que é a época que se consegue ficar no meio do rio Tocantins, aproveitando essa deliciosa praia. Gente, olha a cor dessa água, límpida, translúcida, totalmente clara. Isso aqui é um verdadeiro paraíso. Isso aqui é a água tão clara que chega assim, igual do Caribe, olha só. Límpida, límpida, límpida. Isso praia de rio, se só contar, ninguém acredita. Água totalmente translúcida. Lindo, lindo, lindo. Aqui, pessoal, as mesas, tudo no meio da água, ó. mas já é tudo, né? Meio que alagado. Você já senta mesmo dentro da água. Aqui, a areia mesmo, só naquela parte de lá. Só na parte de lá. E aqui, é todas as mesas assim, E aqui tem a infraestrutura completa já, de uma bela praia. Olha aí, pessoal. No meio do rio Tocantins, um belo almoço com o peixe jaú e caranha frita. Quer coisa melhor? Pode ter vida melhor, mas não vou querer não. Maravilha! Bom, pessoal, só finalizando aqui, mostrando o nosso retorno aqui pelo rio Tocantins, mostrando esse belo rio, essa bela praia, aqui na divisa do Tocantins com o Maranhão. Obrigado por assistir e até a próxima! Tocantins com o Maranhão.